Esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, casa de apostas com cooperação de times como Liverpool e Chelsea. É o mais confiável, com grandes ganhos e pagamento rápido. Crie sua conta e faça um depósito. Use meu código promocional e tenha o dobro no seu primeiro depósito. Tá esperando o que pra ganhar dinheiro? Entre agora no 1xbet, link na descrição. Antes de qualquer coisa. Eu gostaria de agradecer ambas as equipes por nos proporcionarem esse jogo incrivelmente bosta. Parabéns! O jogo foi tão ruim que eu tô com vontade de dormir até agora. Nem na Várzea eu presenciei uma partida cujo número de passes errados foram maior do que o tempo de bola rolando. Sem falar que a criatividade do time foi tão grande quanto a do cara que criou a bandeira do Japão. Isso mesmo, só jogadas previsíveis, cruzamentos e passes bosta. Na moral parece que os caras só sabem jogar bola na área. Até um cachorro castrado sabe cruzar melhor. Parabéns aos envolvidos. Praticamente selaram nossa eliminação precoce na Copa do Brasil. Incrível! Pelo visto teremos que ter uma conversa séria no CT antes mesmo da metade do ano. Os automóveis de vossas senhorias estão muito desapontados com os senhores. Afinal de contas só sobra pro escapamento deles. Eu só espero que esse resultado seja revertido. Será se é pedir demais. Porque eu já cansei de passar tanta vergonha alheia. Além do mais ter que ver esse futebol horroroso apresentado por esses malucos que se dizem jogadores. Só tenho uma coisa a pedir pra papai do céu. Socorro! Mas enfim, é melhor eu ir ficando por aqui antes que eu fique ainda mais estressado. Deixa o like e se inscreva nessa bosta de canal. Valeu, falou! Música 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 Música